Olha, Diogão, vamos falar aqui a respeito de um caminhoneiro que foi tomar banho num posto de combustível aqui em frente ao Parque Neibraga, ficou brabo lá com o caixa e deu confusão. Ô, louco! Acertou uma alicatada. Você tá brincando, todo esse sangue aí por causa de um banho? Dá trabalho, minha filha. Olívia, coloca exclusivo, minha filha. É só eu e o Robertinho estivemos lá no local. Cadê o exclusivo, minha filha? Olha aí o exclusivo. Olha lá! Olha só, Diogão. Socorristas do Seattle, Adonai e equipe acionados a comparecerem no posto de combustível aí em frente ao Parque Neibraga. Atenderam o William Stanley, 26 anos. Seguinte, Diogão. Os caminhoneiros chegam lá e tem um protocolo pra pegar a chave do banheiro pra tomar banho. Esse caminhoneiro, ele descumpriu esse protocolo. Pega lá a chave, vai lá tomar banho, toma banho e devolve lá no caixa. Aí vem outro caminhoneiro. Pega a chave, derruba. Acontece o seguinte, que esse caminhoneiro, ele tomou banho, ó, daí chega lá. Né? Ó, pode entrar aí, ó, pode entrar aí. Aí entrou. 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 É, você faz melhor que eu, né? Aí é o seguinte. Aí foi entrando o caminhoneiro e saindo, entrando. Aí o caixa falou lá, ô, gente, tem um protocolo aqui, né? Aí o protocolo do caminhoneiro foi um alicate que deu na cabeça do Stânia aí, vou te contar, meu filho? E o caba do Nair teve que ir lá pra socorrer o rapaz e levar pra UPA ali do Jardim Sabará. E a polícia também, né? A polícia foi lá, mas o caminhoneiro, óbvio, aí, deixou o caminhão tudo pra trás e foi embora. E a polícia foi lá, mas o caminhoneiro foi um alicate que deu na cabeça do Jardim Sabará. E aí